E aí mano, beleza? O Roblox aqui acabou de lançar 5 itens novos, tá? Eles aí é de 8 bits aqui, e esses itens eles tem aí, não é uma certeza, tá? Mas parece que esses itens vão tá virando Illimited, tá? Se você não sabe, um item Illimited é um item que você pode vender ele depois, tá? Como os outros itens aqui, tem até esse item aqui, ó, foi um item aí de 2019 ou 2018, né? E ele tá aí Illimited, então você pode ver aqui, eu posso simplesmente vender esse item E se eu vender esse item, eu vou conseguir Robux, tá? Você pode tá vendo aqui, é esses itens aqui, tem essa moeda aqui, ela custa aí 800 Robux, tá? Só um aviso, esses itens aqui, você tem até dia 9 de agosto, tá? Pra tá pegando esses itens. Aí depois tem um segundo item aqui, que é a barra aqui de HP, né? E ela também é 8 bits, todos esses itens aqui é de 8 bits, esse daqui custa 500 Robux. Depois tem esse daqui, level up, né? Eu acho, ou XP, na verdade esse daqui é vida, pelo visto. 400 Robux, depois tem essa coroa aqui, 8 bits, 300 Robux. E depois tem esse gato malhado aqui, mano, 8 bits de 200 Robux, tá? Todos esses itens aí, você tem até dia 9 de agosto pra tá pegando eles. E pelo visto, você tem aí, parece, né, que ele solta um efeito. Então todos esses itens aqui, parece que eles soltam um efeito. Você pode ver essa coroa aqui, que tem um efeito ali meio azul, né? Bem ali no meio. Então se você quiser pegar esses itens, eu recomendo, mano. Eu acho que essa coroa aqui tem um efeito da hora. Eu ainda não testei o item. Talvez eu vou testar, mas eu acho que eu não. Eu vou ver algum vídeo aí de alguém usando ela pra mim ver como que ela funciona. Eu não tô muito afim de jogar algum jogo e tá testando ela, beleza? Mas é esses 5 itens aqui que vão tá virando aí ilimited, talvez, tá? Não vou confirmar nada. Mas você pode ver que eu peguei esses 2 itens aqui. Esses itens aqui não vou tá pegando porque eu simplesmente não tenho Robux, tá? Mas você tem até dia 9 de agosto de 2022 pra tá pegando esses itens aqui, beleza? Eu vou tá deixando todos esses links aí, caso você tá interessado em pegar algum. Então o vídeo foi isso. Ficou com todo mundo com Deus e... Falou!